Agora a gente vai aprender a fazer o ovo de Páscoa. O jeitão de vender você já pegou, né? Porque a gente já aprendeu um monte sobre negócios. Depois a gente vai aprender mais. Agora, esse aqui também, o cliente que prova, ele compra de novo. Não é verdade? Seja bem-vinda, Dí. Obrigada. Tudo bem? Diana Zago, me conta uma coisa. As casquinhas é aquele velho jeitinho que a gente conhece de fazer, né? E aí quem não gosta de temperar, fazer o processo de temperagem, pode usar cobertura. E aí a gente tem essas forminhas hoje que facilitam muito, que é de três partes. E aí vai colocar o chocolate até a marquinha, coloca o silicone e tampa. E aí vai pra geladeira até cristalizar. E é rapidinho isso, né? Isso até cristalizar e é coisa de minutos. De 10 a 15 minutos. E aí ela já vai ficar prontinha pra você rechear. Que é o recheio que a gente vai aprender. E aí eu trouxe algumas ideias de recheio. Olha aqui que legal. Que na verdade, a base do recheio é basicamente a mesma. É um brigadeiro. É, a gente pode trocar o chocolate por coco, por paçoca. O recheio que a criatividade vai mandar. Aí você vê, pode colocar... Esses são o quê? Esses são aqueles cookies daquela bolacha. Ah, sei. Aquele chocolate de cookies. As bolachinhas. Mas, Zena, que vai ficar tipo uma palha italiana no sabor, né? Olha aqui, esse aqui é o quê? Esse é um confeito que eu coloquei por cima pra decorar. Gente, que delícia. E aí o recheio eu fiz com um bolacha de leite. Não tem maturidade pra ficar olhando pra eles, porque minha boca fica cheia d'água. Vamos lá, vamos aprender, então. A gente vai fazer o de chocolate, o recheio. E aí eu trouxe pronto pra gente fazer o sabor, montar o prestígio e o de palha italiana. Tá. Tem algum pulo do gato? É só o ponto mesmo, não ficar muito mole, nem muito duro. Pra ter aquela cremosidade na hora de comer o ovo. Tem gente que gosta de comer com a cobre. Cadê os meninos? Porque enquanto estiver no fogo eu quero música. Cadê o Wagner e o Valmir? Venham pra cá, eles. Ah, a gente vai aqui cozinhar com música. Né, Diana Zago? Isso mesmo. Uma lata de leite condensado. Quanto de chocolate? É, acho que quatro colheres. Você usa o chocolate 50% cacau? Isso, 50%. Três colheres de sopa. Deixa a ferrar, a gente vai dar a ferrar. E aí se quiser um pouquinho mais forte, pode aumentar a quantidade. Ou pode diminuir também, se quiser mais claro. Você coloca o creme de leite já agora ou no final? Primeiro eu vou misturar pra não ficar empelotado. Essa é uma dica boa pra quem empelota com chocolate em pó ou leite em pó. Primeiro a gente põe com o leite condensado, depois a gente acrescenta o creme de leite. Deixa eu ligar aqui o fogão pra você. Ah, isso, obrigada. Eu vou te contar o seguinte. Essa panela, ela esquenta rápido, tá? Só pra você não correr o risco. Ela segura e distribui bem o calor, mas é rápida. Quase chegou no ponto, pode até desligar pra mim, por favor. Posso até desligar? Eu vou só mostrar, ele ainda tá um pouquinho antes. Pode ver que ele escorre. Quando chegar no ponto, vai cair em bloco na panela. Legal. Que é o que depois vai esfriar e vai ficar na consistência que a gente vai ver aqui. Então vamos lá. Então a gente vai montar. Como é que você vai fazer? Existe no mercado caixinha já pronta pra um, pra dois, pra três, que você pode comprar, porque aí você já monta na própria caixinha, né? De vários tamanhos, isso. Pra ficar fácil. Quer dizer, ou não, né? Porque vai que morra, né? Melhor não, né? Melhor fora. Eu prefiro montar fora e depois colocar. Então a gente vai montar. Nete, Nete. Nete, Cláudio do Tenório, que você não faz ovo que tá inventando. Imagina. Então vamos começar pelo palio da Liana? Vamos. Vocês gostam de doce? Eu já fui mais formigão. Hoje em dia já não sou tão, não. Ó. Mas é coisa demais, né? É irresistível, né? Olha lá. Olha lá, gente. Um pouquinho de brigadeiro, bolacha triturada, aí vai mais brigadeiro. Isso aí a gente coloca uns pedacinhos maiores, ou menores. Eu prefiro... Ao gatinho. Tá gostoso aí? Mais do teu gostoso. Bom demais da conta. Depois vocês vão provar. Hum. Gostou? Fica muito bom, né? Fica. Ninguém resiste, né? Não. Não tem como. Dá pra vender a quanto o ovo recheado? Imaginando o calãozinho. O calãozinho é chocolate. R$5 do custo e o recheio, a receita completa de uma lata sai por R$17. Então, esse ovinho assim, desse tamanho, a gente pode vender em torno de R$15. Nossa, você gasta R$10. Uns R$10 cada ovinho desse. Sai barato, hein, gente? E aí, dependendo do tamanho, né? Pode fazer três desse daqui, um maior. Hum, 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 hum.